Sobra do Diego, contra-ataque do Flamengo, pé direito nela, meteu na ponta esquerda, bola comprida para o Gabriel Barbosa, o Gabigol dominou, levou, lançou lá para a entrada da grande área, a zaga falhou, sobrou, Michael, pintou, caiu na grande área, pênalti, marca o árbitro, o árbitro marca um puxão, está marcando, penalidade máxima para o Flamengo. Tem VAR, meus amigos, vai ter checagem de VAR na Vila Belmiro, mas o árbitro ali, no olhar do campo de jogo, marcou o puxão do Wagner Leonardo, aponta penalidade máxima para a equipe do Flamengo bater, Daniel Leão. É, e marcou o pênalti, né, do Wagner Leonardo, é, houve um puxão ali na camisa, né. 39 minutos para terminar, atenção, meus amigos, autorizado, Gabigol partiu, bateu, passou, gol do Flamengo! Ele sai batendo no peito, em direção ao distintivo do Flamengo, bate muito bem o pênalti, o Gabigol é implacável na cobrança do pênalti, vai para a bola, Gabriel Barbosa, canhota, e o João Paulo acertou o canto, mas o Gabriel Barbosa é um dos melhores cobradores de pênalti na atualidade do futebol brasileiro. Coloca a bola na rede, faltando 38 minutos para terminar o jogo, meus amigos, de pênalti, Gabriel, Flamengo 1, Santos 0 na Vila Belmiro. Esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de raça, vibração, um gol com a cara de Cimento CSN, Cimento CSN, mais do que forte, é fortasso! Abraço abre aqui no lado direito, chegou para o contra-ataque do Flamengo, Arrascaíta, Arrascaíta domina, leva, bolão no meu campo para o Thiago Maia, Thiago Maia também em Santos, dominou, largou na esquina, bolão para o Michael, vai pintar, invadiu, cruzou, Gabigol tocou, passou! Gol do Flamengo! De novo, Gabigol! Teve gol do Gabigol de novo na Vila Belmiro! Michael da esquerda cruzou para a direita, chegou o Gabriel Barbosa, o Gabigol! Teve gol do Gabigol de novo, com o Duca para colocar no fundo da rede, faltando meus amigos, 20 minutos para terminar. É o segundo do Flamengo da Vila, é o segundo do Gabigol no placar do Campeonato Brasileiro. Agora, Santos zero, Flamengo dois, dois gols de Gabriel Barbosa. Rapaz, que defesa fez o João Paulo Vampeta, tirou com o pé. A gente pode colocar, que gol que perdeu o Gabigol, ou que defesa fez o João Paulo? O Gabigol fez dois, mas já podia estar com quatro, né? No outro lance ele perdeu e esse aí, incrível! É, está escapando o Santos da goleada, hein? É, poderia ter sido quatro, com dois gols do Gabigol. É. Quatro gols do Gabigol. Fez dois, mas perdeu dois. Prepara a cobrança do escanteio da direita, vem Alberto Ribeiro, deixadinho agora para a Rascaeta, levantou para a boca do gol, sai João Paulo, tira, cai a bola pela mesa, que, opa, pega a perna do Thiago Maiaí, bateu nada, a sobra do Flamengo ainda, Mateuzinho abriu da direita, Rascaeta, vai para o cruzamento, cortou o marcador, invadiu a grande área, ajeitou a bola aqui da direita, Rascaeta bateu, o goleiro catou, largou, voltou o Gabigol, bateu, passou! Gol do Flamengo! Gabigol, camisa nove! Na finalização, o goleiro João Paulo espalmou, na saída errada da equipe do Santos Futebol Clube, jogada aqui pela direita, a Rascaeta cortou o marcador, ajeitou, a bomba da entrada da grande área, foi muito mal, agora o brilhante João Paulo, que fazia uma grande partida salvadora até, mas agora ele soltou, e a bola sobrou no pé logo de quem? Gabigol! Gabel Barbosa coloca a bola para o fundo da rede e marca, quando faltavam onze minutos para o fim de partida da Vila, agora Flamengo três, três do Gabigol, Santos zero. Atenção, lá vem Flamengo outra vez, bola colocada no camando, chegou, Andréas Pereira pode marcar, bateu, passou! Gol do Flamengo! Tem gol do estreante Andréas Pereira, que recebeu um presentaço do Pirani, o Pirani dominou pela esquerda, estava pressionado pelo Vitinho, fez o recuo da área para o Robson, só que a bola não foi para o Robson, passou por ele, e se ofereceu na grande área para Andréas Pereira, o estreante invadiu com o goleiro saindo livre, livre, não deu tempo nem de agradecer o presente, pé direito coloca a bola no fundo da rede, é o quarto gol do Flamengo da Vila Belmiro, e que presentaço, faltando seis minutos para o fim de jogo, Andréas Pereira marca, Flamengo quatro, Santos zero.